No mundo concorrido e agitado de hoje, muitas vezes não basta ter um bom produto ou bom serviço. É preciso cuidar também da divulgação, é preciso se divulgar bem. E nessa de se divulgar bem, muitos empreendedores recorrem às redes sociais, criam uma página do Instagram, criam até um canal no YouTube. E para falar sobre como se destacar nesse mercado tão tumultuado, tão grande de redes sociais, a gente tem aqui uma especialista no assunto, a Patrícia Pomerantzeff, colei o sobrenome aqui para não errar, Pomerantzeff, ela que é fundadora da Doma Arquitetura e é dona do maior canal de arquitetura no Brasil, com mais de um milhão de inscritos. E quase isso também no Instagram, que eu sei que você está chegando lá. Patrícia, seja bem-vinda ao Do Zero ao Topo, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Letícia, é um prazer enorme estar aqui. Estou ansiosa para a gente conversar. Muito bem, a gente quer conhecer toda a sua trajetória, quem é essa pessoa por trás da Doma e como você chegou até aqui, construiu esse canal de sucesso. Então, conta para a gente primeiro, onde foi que você nasceu e cresceu ali? O que seus pais faziam? Alguém era da arquitetura? Ou não? Eu sou a caçula de quatro irmãs, sou nascida em São Paulo, são quatro mulheres. E sou nascida e criada em São Paulo, capital. O meu pai é cirurgião cardíaco, a minha mãe, ela fez biologia, mas ela herdou a fazenda, que era dos meus avós, de cafeicultura. Então, ela hoje cuida da fazenda como empreendedora. Na verdade, ela sempre cuidou, desde criança, ela estava envolvida ali na fazenda adolescência e ela se distanciou um pouquinho quando ela teve a gente, né? Então, aquela fase de mãe com criança pequena. E depois ela voltou a se envolver com a fazenda. Então, a gente sempre teve um exemplo muito forte em casa, né? Dos pais trabalhadores. E por mais que o meu pai sempre trabalhou num hospital público, é quase como um autônomo também, porque ele precisa montar a equipe dele ali de cirurgia. Ele criou algumas válvulas de coração. Ele ganhou alguns prêmios, todos ele doou a patente. Então, hoje a válvula é uma válvula específica ali do coração, não vou saber detalhar, mas é a mais usada no mundo. A Europa e os Estados Unidos substituíram uma válvula que custava 1.300 dólares por essa que custa 130, que meu pai criou. Então, foi uma revolução realmente, assim, na cirurgia cardíaca. Então, a gente sempre viu isso muito de perto, assim. Eles criando novas soluções para o negócio funcionar, dar certo. E pensando também nessa parte, né? Como meu pai médico, de passar adiante o conhecimento e fazer o bem através daquilo que ele ama fazer, né? Então, eles sempre deixaram muito claro para a gente que a gente seguindo o caminho que a gente gostava, a gente sentia prazer, a gente ia dar certo, porque a gente ia se dedicar àquilo. O meu avô, apesar de não ter cursado arquitetura, ele que desenhou todas as casas onde minha mãe morou. E são lindas as casas. Ele que construiu, literalmente, ele construía com encaixes, sem parafusos, as madeiras. Então, ali tinha um trabalho pensado por trás de sustentabilidade também. Quando a gente para para olhar para trás, a gente fala, realmente, já tinha alguém na família, né? A minha avó paterna também sempre gostou muito de desenhar. Foi com ela que eu aprendi aquarela. E até falando um pouquinho, agora entrando no meu mundo, né? Arquitetura e artes. Desde criança, eu tive muito incentivo dos meus pais para cursar mesmo aquelas escolinhas que se ensinava a fazer arte, né? Então, eu fiz a Academia Brasileira de Arte dos 7 aos 17 anos. Foram 10 anos seguidos. Eu fiz todos os cursos que existiam ali na escola. Então, aquarela, desenho livre, caricatura, tinta óleo, tinta guache, tinta acrílica, escultura, estilogravura, tudo que você pode imaginar relacionado à arte, eu estudei desde criança. E eu tive um professor que sempre me falava que a gente precisava dominar realmente a técnica para depois conseguir criar. E eu levei isso, assim, a ferro e fogo para a minha vida. E eu sempre me dediquei muito aos estudos antes de ter um espaço mais livre de criação. E aí, eu acho que a gente já conseguiria emendar, pulando, né? Uma lacuna aí com o que eu faço hoje em dia, né? Que é essa dedicação nas redes sociais. Então, a gente realmente precisa estudar o assunto para fazer certinho e fazer dar certo. Mas a gente pode voltar lá para a infância. Bom, então, essa infância muito artística, eu imagino que quando chegou na hora de escolher a faculdade, vestibular, você falou, vou para artes plásticas, vou ser artista, vou pintar quadro, qual era o plano? Sim, eu tinha certo na minha cabeça que eu ia trabalhar com artes visuais. Nunca tive dúvida disso. Eu entrei ali no meio do ano, do terceiro ano do ensino médio, que é o nosso terceiro colegial, 35 mais, ainda fala colegial, né? E hoje em dia é ensino médio. E eu entrei na faculdade ali no meio do ano porque é um para um a vaga. Artes plásticas é fácil de entrar, né? E aí, quando chegou no final do ano, aquela conversa entre alunos e professores, o que você vai fazer da vida, como vai ser o primeiro trabalho, conversando em casa também com meus pais. Ah, artes plásticas, você vai dar aula de artes. Aí eu falei, não, não quero ser professora de artes, eu não me via dando aula. Eu quero realmente ser artista, eu quero criar, participar de exposições, galerias. Eu já participava, como eu estudei nessa ABRA, né, Academia Brasileira de Arte, por muitos anos, eu já participava de algumas exposições. E eu ganhei alguns prêmios ali com 16, 17 anos, viajei para editais, salão de arte, pelo Brasil todo. Então, na minha cabeça, era isso que eu ia fazer. Mas, claro, a realidade é outra, né? E você não ganha prêmio toda semana, todo mês, para pagar o aluguel. Não é assim que funciona. Então, você poderia ser monitora também, em exposições. Tem muito estudante de artes que faz monitoria. Mas também não me via fazendo aquilo. E aí, meus pais falaram, Patrícia, por que não fazer um outro curso junto com artes plásticas? Um design industrial, arquitetura. E assim, algo que nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu realmente, assim, tinha tão certo artes que era difícil enxergar outra coisa. Mas, claro, comecei a estudar o assunto, fui procurar, né, o que era, de fato, arquitetura, o que eu poderia fazer como arquiteta. E acabei gostando. E falei, não, ok. Eu vou prestar o vestibular agora, no final do ano, para isso também, né? Só que, assim, não tinha me dedicado aos estudos para aquilo. E aí, me vi num outro problema, né? Mas, sabe que a faculdade de arquitetura tem uma prova de habilidades que nenhuma, assim, nenhuma outra, não. Algumas outras têm, mas, em geral, os cursos não têm essa prova específica. E eu lembro que eu fiquei ali, tinha quatro horas para fazer o desenho, eu fiquei às quatro horas e um minuto, assim, a pessoa arrancando a folha da minha mão, todo mundo já tinha ido embora, eu lembro, em uma hora e meia de prova, e eu fiquei ali desenhando, eu fiz uma ilustração PB, com sombreado, assim, coloquei toda aquela minha carga que eu tinha, técnica de anos, né, de infância, estudado, ali naquele papel, e passei, tirei nota máxima, entrei em arquitetura, zero em química, zero em física, mais dez no desenho. E comecei a cursar, e o começo da faculdade de arquitetura é muito apaixonante, para quem gosta, realmente, né, de arte, porque é muito desenho. Então, no começo não tem computador, não tem os programas 3D, é tudo à mão livre. Então, eu me dei muito bem, assim, eu adorava fazer as maquetes, tinha modelagem, e, claro, depois começa a entrar em outros assuntos, ali, mais técnicos, né, mecânica dos solos, mas que a gente vai sabendo lidar. Mas aí, na faculdade, você, quando chegou a hora de estagiar, pensar em trabalho, a primeira coisa foi relacionada à arquitetura. Não. Você caiu? Não? Na verdade, foram os dois. Era uma loucura a minha vida. A minha vida sempre foi uma loucura, assim, sempre foi super corrida, e eu sou assim, sem lacunas, assim, né? Sem tempo livre. Sem tempo livre. E eu fazia estágio duas vezes por semana como professora de artes, porque eu falei, vou me dar uma chance, né? E dava aula na escola onde eu estudei, e a professora quebrou o braço, então eu precisei assumir a turma. Era muito engraçado, porque eu tinha 19 anos e meus alunos tinham 17 e 18, porque eram do colegial. Então, era meio de igual para igual, eu não tinha aquele respeito, sabe? Como a mestre ali na frente. Foi engraçada essa fase. E os outros três dias de manhã, eu era estagiária num escritório de arquitetura, porque eu queria experimentar, né? Os dois mundos. E aí, eu estudava à tarde arquitetura e à noite artes plásticas. E no final de semana, madrugada, os trabalhos, porque as duas faculdades demandam muito trabalho prático. A minha irmã fazia medicina ao mesmo tempo, e a minha mãe falava, arquitetura é muito pior que medicina, porque a minha irmã dava plantão e tinha depois uma folga de 24 horas. Eu virava à noite no trabalho e de manhã cedo, dia seguinte, estava lá trabalhando, né? Enfim, e aí eu consegui experimentar os dois mundos até que eu fiquei, claro, exausta. Chegou uma hora que eu precisei desse dia ali. E no quarto ano de arquitetura, eu tranquei a faculdade. Eu estava indo bem em artes plásticas. Eu estava sendo representada por duas galerias, eu ganhei dois prêmios internacionais e, assim, ganhei uma exposição individual no Instituto Tomiotaki, na Funarte. Estava muito feliz, realizada. Eu falava, gente, é aqui que eu queria chegar como artista, que legal estar caminhando, mas eu preciso me dedicar mais a isso. Então, para não me desconectar totalmente da arquitetura, eu conversei com o escritório onde eu trabalhava e eles deixaram eu seguir como estagiária, mesmo cursando só artes plásticas. E aí eu me formei em artes plásticas, me dedicando àquele trabalho final que a gente realmente precisa se dedicar. eu não comentei que eu ganhei bolsa na Faculdade de Artes Plásticas. Eles fazem uma exposição anual dos alunos e o primeiro lugar ganha bolsa na faculdade. E eu fui uma dessas premiadas, porque eu estudei no Mackenzie e na FAP, que são duas faculdades bem caras, né? E eu acabei, então, ganhando a bolsa, me dediquei muito porque eu queria dar isso de presente para os meus pais, que eu sabia que era um investimento altíssimo e consegui. Então, entre trancar uma das duas, preferi trancar arquitetura porque eu tinha a bolsa. E aí eu me formei em artes, no mesmo mês eu descobri que eu estava grávida. Eu engravidei da minha filha mais velha e, como eu já tinha trancado um ano de arquitetura, eu não podia trancar mais, senão eu perdia. Só que eu já tinha feito quatro anos da Faculdade de Arquitetura, que era, assim, muito tempo dedicado e eu gostava de arquitetura, eu não pensava em largar, eu só queria realmente aquele tempo para me dedicar mais às artes. E foi quando eu voltei e tive a minha filha ali no meio do ano, em 15 dias de vida da minha filha, eu voltei para a faculdade. Eu brinco aqui, assim, eu não tive nenhuma licença maternidade, foi uma loucura. Eu tinha licença por falta, mas não por nota. Então, eu tinha que assistir as aulas, ela ia comigo para a aula, no colo, os professores pegavam no colo, me abraçaram, assim, me acompanharam muito bem, me deram todo o suporte, foi incrível. E casei, né, também acabei não comentando esse fato importante na minha vida, então, já namorava há quase cinco anos, a gente casou, quando eu engravidei ali na faculdade, foi super apertado, porque você imagina, a gente era dois estagiários, né, com uma filha no colo, então, foi um momento, assim, de vida apertado, financeiramente, né. E deve ter sido um baque, né, a descoberta da gravidez em si, porque eu imagino você com os sonhos, planos e ser artista, e a gente sabe que filho nunca é impeditivo, mas as coisas ficam mais difíceis, né, você tem que equilibrar melhor os pratos. Como é que foi quando você descobriu? Você pensou, meu Deus, não vou dar conta, não vou conseguir, ou o que que... Nunca pensei, sabia? É? Nunca passou isso pela minha cabeça, na verdade, o tempo de dedicação é diferente, você realmente não tem 100% livre para se dedicar ao trabalho e aos estudos, você precisa dividir o seu tempo com ali, a filha que eu tinha no colo, mas, eu digo assim, hoje de boca cheia, entre contratar uma pessoa, duas pessoas que estão ali qualificadas da mesma maneira, mas uma tem filho e a outra não, eu prefiro a que tem filho, porque a pessoa vai se dedicar tanto àquilo, porque ela tem alguém para sustentar, sabe que, assim, se eu não tivesse a minha filha, talvez eu não tivesse construído o que eu construí, eu criei a Doma quando minha filha tinha nove meses, exatamente porque eu não queria ficar trancada num escritório o dia todo e deixar ela numa creche, num berçário, então eu falei, não, eu vou equilibrar aqui o meu tempo sendo mãe, ela nunca teve babá, nenhum dos meus dois filhos, eles nunca tiveram babá, nem motorista, então assim, todo mundo me pergunta, como é possível, né, é isso, assim, eu acho que é sempre listando as prioridades e nem sempre o meu filho, a minha filha era prioridade naquele momento, então, claro que eu tive muito apoio da família, né, o meu marido, a gente divide as tarefas, sempre dividimos, foi meu marido inclusive que desfraudou os meus dois filhos, e a gente sempre teve isso muito claro, muito natural na nossa cabeça, e quando eu tive a obrigação, então, né, de colocar a comida na mesa, literalmente, né, enfim, eu tinha alguém pra criar, a dedicação ao retorno foi maior, eu precisava que desse certo, né, então eu me dedicava muito àquilo, então eu criei a Doma, eu ainda não era formada na faculdade de arquitetura, e já cuidava de obras, já cuidava de clientes, porque eu tinha ali duas arquitetas formadas que me pegaram como estagiária, mas elas trabalhavam em outros escritórios, era como se fosse um por fora que elas faziam, com autorização, claro, do escritório, mas elas precisavam de alguém com um tempo livre, enquanto elas estavam nessas empresas, então eu entrei pra apagar incêndio, né, a gente brinca, e no final das contas foi o que me ensinou muito, porque eu entendi que eu tinha que resolver o problema pra elas, né, de alguma maneira, e eu perguntava muito pros professores que também tinham seus escritórios de arquitetura, eu lembro que os alunos faziam ali o atendimento de projeto e eu fazia atendimento das obras que estavam acontecendo, assim, ah, professor, você tem um fornecedor de serralheria, por favor? Assim, sabe, eu precisava resolver os problemas reais, fora aqueles da faculdade, então isso me amadureceu, me emancipou, digamos assim, né, de uma certa maneira que foi positivo pra minha carreira. E aí, quando você montou a Doma em si, então já tinha alguns clientes, ou como é que foi essa construção, né, de agora, vou montar, você tinha um espaço, um escritório, como é que foi esse começo? Nada, eu trabalhava de casa, home office, trabalhei home office por 12 anos, foi agora, assim, em 2019, 2018, 2019, que eu decidi montar um escritório físico, exatamente por conta das redes sociais, que me impulsionaram. Aí, isso é um outro capítulo que realmente, assim, é fechar um livro e abrir outro. Foi uma mudança drástica na minha vida em todos os sentidos. Mas lá no começo, então, era em casa, carteira de clientes dessas pessoas que você acabou conhecendo por conta das duas arquitetas? Boca a boca, na verdade, assim, nem só vinha delas. Como eu tenho muitas irmãs, a gente sempre teve uma rede de amigos incrível. Então, era família, amigos. É uma dica ótima para quem está começando pegar realmente esses projetos de pessoas próximas, né? Porque é assim que a gente consegue montar um portfólio. Então, eu fazia o lavabinho da minha tia avó, eu fazia a reforma da garagem da prima e o boca a boca vai acontecendo, naturalmente. Se você faz um bom trabalho, obra, as pessoas têm um certo trauma, né? A gente conversa com as pessoas, todo mundo que passou por uma reforma, uma obra, uma reforma, quase todo mundo tem uma história meio drástica para contar, de atrasos, de fornecedores complicados. E a hora que você faz um bom trabalho, a pessoa fala, nossa, a minha obra não deu problema, que legal, vou indicar. E assim foi. Então, eu tinha uma carteira ali, uma agenda de clientes grande, assim, não posso reclamar, nunca me faltou trabalho, porque eu nunca disse não também. Essa história da gente aceitar, né? Fazer os pequenos, fazer os grandes. E eu tinha dois estagiários em média, às vezes eu tinha três, às vezes um só, à distância. Eu sempre trabalhei com eles à distância, eles trabalhavam da casa deles e eu da minha casa. O meu escritório, ele só se mudou da sala para o meu quarto. Foi a única mudança que eu fiz nesses 12 anos. E tinha uma ambição de vou construir um grande escritório, ou era muito isso? Eu gosto de fazer isso, eu vou fazer, estou aqui na minha casa, ter tempo para os filhos também. Como é que era esse equilíbrio versus ambição de crescer profissionalmente? Eu nunca tive ambição de crescer. Engraçado, assim, eu não me via com um escritório grande, nossa, eu quero uma laje comercial. Não, eu não me via, assim, cheia de funcionários. eu realmente sempre gostei muito de fazer tudo. Eu era bem centralizadora, continuo sendo, eu me esforço para não ser, hoje em dia não tem como, mas eu era, eu fazia tudo. Então, desde os orçamentos, lidar ali com os fornecedores no dia a dia, estar na obra para ver acontecer com os pedreiros, lidar com cliente, atendimento, lojas, tudo. Os desenhos, os projetos todos, a parte de criação, detalhamento executivo, eu fazia tudo, do começo ao fim. Era uma loucura mesmo, eu tinha, em média, seis, oito clientes em andamento ao mesmo tempo, então, você imagina, seis obras para uma pessoa sozinha, é bastante coisa, né? E eu gostava, como eu já disse, de estar perto dos meus filhos. Então, eu sempre busquei eles na escola, eu sempre almocei com eles, tem alguns anos que eles estudam período integral, que a escola mudou, mas a gente, até então, eu almoçava junto todos os dias, eu levava para a natação, assistia a aula de dança, a natação, e sempre estava ali com o celular, o meu caderno, aproveitando esses tempos também para trabalhar ao mesmo tempo, mas está ali presente. Então, eu acredito muito que não seja o tempo em si, mas a qualidade é mais importante, né? então, por mais que eu ficasse uma hora da tarde ali junto com eles, eu largava tudo e estava junto com eles, eu me dedicava 100% àquilo, né? E quando eu estava trabalhando, eu falava, olha, mamãe agora está numa reunião, eu vou fechar a porta e vocês não entrem porque vai atrapalhar. E eu me dedicava 100% àquela reunião, àquele cliente, ali no online, ou enfim, da maneira que fosse. Mas como foi desde sempre, eles se acostumaram com isso. Você lembra de algum episódio que você falou, meu Deus, está tudo, tem um episódio que te marcou desses entrevistos? Sabe que é curioso, né? Quando o cliente é muito chato, assim, é muito formal, parece que tudo dá errado. Tudo vai acontecer ali. Tudo vai acontecer ali. E é o que aconteceu. Então, assim, quando eu tinha um cliente mais velho, mais sério, que eu precisava realmente não atender um telefone, então, meu marido me ligava, dizendo que estava saindo correndo para o hospital, porque, sei lá, minha filha bateu a boca e abriu o lábio. Sabe? Assim, caos. Mas, enfim, coisas que a gente consegue contornar e depois vira história para contar, né? Sim, depois a gente ri disso, né? Depois dá para rir. Agora, a questão de artista, né? Da Faculdade de Artes Plásticas que você fez, e você gostava também desse universo. Como é que ficou isso nesse período inicial? Tinha alguma frustração por ter deixado isso de lado? você conseguia encaixar de alguma forma na sua rotina? Eu nunca deixei de lado. Eu sempre consegui encaixar. Hoje em dia, eu não participo tanto de editais e salões, mas eu vejo que isso é um grande diferencial no meu projeto. Hoje, assim, como arquiteta, as artes me agregam demais. Então, até quando eu sou convidada para fazer alguma palestra, enfim, conversar sobre o tema, né? do dia a dia de um arquiteto, eu acabo citando muitos exemplos de artistas e, sem querer, eu uso isso como parte da minha vida mesmo. Eu não consigo separar as artes da arquitetura. Para mim, elas caminham juntas. E uma ajuda na outra, né? agrega demais. Bom, você estava lá com a sua carreira, 10 anos de carreira, ali em 2017, mais ou menos. Isso, isso. Então, já tinha o seu modus operandi, já tinha construído o escritório, estava tudo bonitinho com a Doma. Como que surge a ideia do canal no YouTube? Estava tranquilo demais, acho que esse era o problema. Sabe que, como eu disse, eu sempre gostei de um agito, eu sempre gostei de um desafio na minha vida. E, talvez, por estar muito bem acomodado, eu sentia que eu precisava mexer em alguma coisa. E, lá em casa, por a gente ter os filhos novos, né? Eu tinha, a gente tinha 21 anos ali quando a gente teve a Maria, a tecnologia apareceu muito, a tecnologia, eu digo assim, o smartphone, o iPad, o YouTube, apareceu muito cedo na nossa vida através das crianças. Eles foram um canal importante, para a gente, porque, no começo, era desenho que eles assistiam ali no YouTube, nunca teve televisão em casa, engraçado, a gente tinha, mas não usava, né? E, o meu marido assistia os assuntos dele relacionados a surf, esporte, viagens, eu assistia também muito relacionado a arquitetura, decoração, artes, viagens, e a minha filha assistia ali o DIY infantil, né? Que ela sempre gostou muito também de colocar a mão na massa com os trabalhinhos de arte infantis. E quando a gente se reunia à noite, a gente trocava essas informações, né? E eu comecei a ser muito crítica. eu criticava a maneira como a pessoa chamava o revestimento errado ou como não se aprofundou num detalhe técnico e eu sempre fui muito crítica, eu sou assim, eu sou virginiana chatinha que gosta de criticar. E aí, o meu marido, nessa época, ele é do mercado financeiro, mas nessa época ele foi trabalhar na NWB, que é uma network de grandes canais de YouTube no Brasil e ele estava muito inserido nesse assunto, ele estava mergulhado nesse universo e ele me falava, poxa, cria o seu canal, cria o seu conteúdo, fala do seu jeito, já que você está sentindo falta desse assunto, desse detalhe, por que você não cria o seu? E eu ria, eu dava gargalhada, eu falava, imagina, quando que eu vou pôr uma câmera ali e sair falando, sabe? Isso, ficou quase um ano e ele me falando, me direcionando, sabe? E aí que eu comecei a realmente pensar no assunto e aí eu fiz aquela listinha, aquela história do planejamento, né? Então, como é importante a gente se planejar, as pessoas acham que redes sociais acontecem por acaso, vai dando certo, sorte, não, tem um planejamento enorme por trás. Então, eu fiz aquela listinha de 52 temas, a gente tem 52 semanas no ano. Então, assim, já que é para fazer, vamos fazer direito. Eu não posso começar e não ter frequência, porque um ponto muito forte do YouTube é a frequência. Eles, os números por ali, né, os algoritmos, eles prestam muita atenção nisso. Então, ok, eu tinha 52 temas, no fim, eu tinha 300 temas, a minha listinha era enorme. E quando você cria um vídeo, automaticamente as pessoas perguntam outros assuntos relacionados àquele tema que te gera ali conteúdo para mais 10 vídeos novos e viram realmente assim uma bola de neve maravilhosa. E aí, quando eu comecei, eu tinha minha listinha pronta, eu sabia mais ou menos o que eu ia falar, né? A gente não tem tão certo, né? O roteiro pronto quando eu comecei, pelo menos. Eu nunca tive roteiro, sendo super sincera. Você abriu a câmera aí. É, porque eu tinha ali uns tópicos que eu gostaria de falar para não dar branco, mas a obra era minha, o projeto tinha sido feito por mim, eu ainda era home office, solitária, né? Entre aspas, nesse começo do canal. Então, eu falava, gente, para que eu vou escrever e depois eu vou ter que ler, uma coisa que eu sei e eu vou falar é perda de tempo. Eu sempre otimizei muito o meu tempo, na minha vida toda, assim, eu sou prática, né? Então, eu não fazia roteiro, eu chegava, abria a câmera e saia falando como eu fazia na mesa de uma reunião com um cliente. Eu explicava o projeto, eu explicava a obra, como eu fazia com o fornecedor, quando eu levava alguém ali durante o processo da obra e foi o que eu fiz. claro que a gente vai percebendo aos poucos o que funciona e o que não funciona, né? Você vai conhecendo o seu público ali aos pouquinhos. O que era o seu diferencial nesse começo, né? Era realmente mostrar, você falou dessa parte técnica, o que você falou, vou fazer diferente que os canais aí não têm, os canais de arquitetura. Principalmente focar nos detalhes. Então, eu realmente chegava ali com a minha GoPro, eu chego até hoje com a GoPro assim, na cabeça do parafuso torta, eu mostrava que uma ruela poderia fazer a diferença e não deixar o seu gancho balançando, a posição correta da bucha, o fundo que você precisa aplicar antes de entrar com a tinta, enfim, esses detalhes mais técnicos, mas sempre também com um visual interessante. Aí que entra também esse meu lado, né? Das artes visuais, que eu sempre tive essa preocupação estética. que eu via, tem canais incríveis de pedreiros, eu não sei se você conhece, mas eles são incríveis, só que eles não têm essa preocupação estética. Então, eles filmam ali meio torto, meio embaçado e deixa desenquadrado e isso me dá uma agonia, assim, eu não posso nem pensar nisso, sabe? Então, eu tinha essa preocupação. Ah, hoje eu vou gravar numa obra que tem o tijolinho laranja. Eu não vou me vestir de laranja, vou me vestir, sei lá, de preto. Eu pensava, né? Na roupa que eu ia usar, eu pensava na posição da câmera, na luz, depois a gente investiu num microfone, eu falo a gente porque foi um pedido do canal. As pessoas se incomodavam. É, porque a obra tem muito eco, a obra tá vazia, geralmente, né? Então, ficava aquela voz, uu, 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 assim, e aí as pessoas pediram, ai, Pathy, melhor esse áudio. E aí eu fui evoluindo essa parte técnica também, né, do canal, do audiovisual. Agora, antes da gente passar para os próximos, como que foi o seu primeiro vídeo? Eu vi você falando que foi sobre nichos de banheiro, é isso? Isso. Conseguiu gravar de primeira, foi assim, do jeito que você esperava, ou, nossa, tá um desastre, mas vai assim mesmo? Como é que foi essa experiência do primeiro em si? Eu guardei na gaveta por seis meses. Jura? Eu não tinha coragem. Eu sempre fui muito tímida e eu me achava ridícula. Eu falava, gente, tá péssimo esse vídeo, pelo amor de Deus. E aí o meu marido, ele me mandou alguns vídeos de pessoas falando sobre criação de canal no YouTube. Como era importante você ter a coragem de publicar o primeiro vídeo e depois ver a evolução, que as pessoas gostavam de ver essa evolução. alguns canais que fazem uma superprodução, mais puxado para aquela carinha de televisão, não vão bem, porque o YouTube tem esse aspecto caseiro, muito valorizado, né? Não é o tosco, é o caseiro, né? E aí eu sempre lembro de uma frase que minha avó falou para a gente a vida toda, courage, courage, que ela falava francês, coragem. Então, que muitas vezes mais importante do que você ser, superinteligente ou você ser, enfim, o melhor naquilo, né? Que você faz se destacar é você fazer o seu melhor e ter coragem de colocar na mesa. A coragem é muito importante. Então, isso assim, a vida toda a gente levou muito forte esse conselho e em francês tem uma outra frase que é bonne chance, que é uma boa sorte, só que em francês não é boa sorte, bonne chance é como se fosse uma boa chance, né? É quase que uma oportunidade, então saiba aproveitar essa chance, essa oportunidade para daquilo fazer uma sorte, né? Então é isso, assim, eu tinha ali um vídeo pronto, eu tinha a cara de pau, a coragem, a oportunidade e pronto, publiquei e o vídeo foi bem e aí eu, nossa, que sorte de principiante, o vídeo viralizou, né? E aí te dá forças para criar o segundo, para publicar o terceiro e assim vai. Depois eu entendi que não era tanta sorte, que tinha a questão daqueles 10 anos que eu tinha me dedicado à obra, que eu era arquiteta ali com a mão na massa, então eu tinha propriedade no que eu estava falando, eu não estava decorando um texto, essa parte de não ter roteiro, para mim, é um diferencial, eu acredito, porque a gente acaba falando mais naturalmente quando a gente não tem roteiro, né? Assim, eu sou péssima atriz, eu nunca fiz teatro, como eu disse, assim, eu tinha dor de barriga para subir, nem subir, porque não tinha palco, para entrar na frente da sala para apresentar um trabalho, geografia, assim, eu ficava com bochecha vermelha, voz trêmula, mas quando a gente fala com propriedade, fica fácil, né? Então, eu lembro, eu estudando muito, quando eu tinha que apresentar um trabalho na escola, até aquilo ficar natural, eu lia 200 mil vezes o texto para entrar e falar sem precisar ler, porque eu não ia conseguir, então, eu acho que isso foi um diferencial, ter essa segurança, essa propriedade no assunto, para passar segurança para quem estava ouvindo, e é uma verdade, né? No final das contas, as pessoas mesmo, através da tela, elas percebem o que é verdade e o que não é. Com certeza. E foi crescendo o canal. Sim, foi crescendo, em seis meses, era o maior canal de arquitetura do Brasil. Nossa, já tinha esse título, então, lá depois de seis meses. Apesar de ter 50 mil inscritos, 50, 100 mil inscritos, já era o maior canal de arquitetura. Como é que foi para você ver e eu imagino ter um retorno muito do público, né? Você falou, as pessoas deixavam comentário, pediam microfone, como é que era essa interação? Essa interação foi maravilhosa, é aquela história da gente ter a voz da nossa empresa, mas ter os ouvidos, né? Assim, os ouvidos, para mim, sempre foi muito importante, os ouvidos da Doma. Então, a gente ouvia muito o que as pessoas falavam. Eu falo, gente, mas no começo era eu. É que meu marido sempre deu muito palpite, assim. Pois é, quem que fazia a edição dos vídeos? Que curioso, vocês pagavam, tecer e fazia. Isso eu sempre, é, isso eu sempre acreditei nos especialistas, né? Então, eu sabia que eu não ia ser capaz, eu tive edição na faculdade de artes, eu sei editar, mas eu não sei fazer aquilo muito bem. Então, eu preferi pagar para um especialista fazer do jeito que eu queria. Eu sabia exatamente como eu queria o vídeo, começo, meio, fim, tal, aí depois, claro, ele foi dando ideias e a gente foi aprimorando. Mas o meu marido, ele sempre me incentivou muito e ele gostava desse assunto, tanto que ele trabalhou por um período lá, foi pouco tempo, acho que foram dois, dois ou três anos. e ele sempre foi muito palpiteiro no bom sentido, né? Como ele dominava o assunto, ele tinha lá grandes exemplos, ele trazia essas dicas para dentro de casa. e aí as pessoas começaram a me pedir projeto online. E assim, Pathy, como que eu faço para pedir orçamento? Ah, eu moro em Manaus, eu moro em Porto Alegre, eu moro no Rio, eu moro em Belo Horizonte, e assim, eu moro em Lisboa, eu moro em Londres. E assim, eu falava, gente, como assim? O que está acontecendo? Eu não tinha infraestrutura para atender essas pessoas. Eu continuava sozinha, ali na mesa, de 70 centímetros do meu quarto, trabalhando com dois ou três estagiários. E era um volume, assim, de pedidos imenso. Eu contratei uma pessoa para responder um não fofinho, que a gente chamava. Aí o Adriano, super querido, ele me mandava, Pathy, acho que esse é bom, hein? O que você acha? Eu respondo, não? Aí eu falava, ah, esse é perto da minha casa, é um apartamento interessante e tal. Então esse, pode me passar o contato que eu vou entrar, em contato com a pessoa, eu vou falar direto. Mas assim, os outros 99% eu falava não fofinho. E a gente estava perdendo uma oportunidade ali. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo? Foi aí que eu chamei a Fernanda, Fernanda Assunção, que estudou comigo na minha sala de artes plásticas. Ela estava há dois anos acima de mim na faculdade de arquitetura, na mesma faculdade, no Mackenzie, onde a gente estudou. e foi a Fernanda que foi aquela arquiteta que me chamou para trabalhar lá no comecinho da faculdade. É. E a gente sempre teve, assim, uma sinergia muito boa. A gente sempre trabalhou de uma maneira leve. Ela começava uma frase e eu terminava, assim, sempre funcionou muito bem. E ela tinha acabado de ter o primeiro filho dela, então ela estava nesse momento de vida também, de se dedicar ao filho e não tanto a uma empresa. E eu chamei ela, falei, Fê, eu preciso de você. Eu não vejo outra pessoa para me ajudar nesse momento. A gente sempre teve essa parceria muito grande entre nós. Foi aí que a gente desenhou um esquema, um planejamento de um projeto AD, um atendimento à distância. Como que a gente ia fazer um projeto do começo ao fim para uma pessoa à distância? Então, assim, a pessoa do outro lado do mundo ou aqui do lado de São Paulo com um projeto à distância. E a Fernanda é muito boa, assim, de planejamento. Eu tinha tudo pronto na minha cabeça como poderia ser feito pela experiência das mensagens, dos comentários. As pessoas me davam ideias, eu perguntava em alguns vídeos. E a gente juntou os dois mundos e a gente criou esse atendimento à distância ali em 2018. Dois anos antes da pandemia, imagina? E aí, pulando aí também uma parte importante da história, quando chegou a pandemia a gente estava pronto para o atendimento à distância. A gente só fechou nosso computador e continuou trabalhando de casa como se nada fosse. O que foi caos para muita gente, para a gente não afetou. Mas então, voltando ali, a gente então fez esse planejamento e aí eu decidi alugar um espaço. Mais tarde eu comprei esse espaço e hoje a gente está ampliando, a gente está dobrando essa área porque eu falei eu preciso ter arquitetos perto de mim. Eu não me via fazendo esse atendimento à distância com os arquitetos à distância. Eu precisava desenhar na frente essa troca pessoalmente na obra. Era muito importante, assim, eu precisava deles do meu lado na obra para eu treinar essa equipe. Então, eu fiz questão de treinar todos que eu contratei, assim, todos até hoje, pessoas novas que começam na Doma vão comigo para a obra, todos vão para a obra, literalmente. É muito importante esse dia a dia para mim. E foi assim, a gente começou a atender essas pessoas, eu lembro muito bem do primeiro atendimento à distância, como foi, já mudou muito, tá? Assim, desde o que a gente pensou lá atrás em 2018 para hoje, a gente evoluiu. Porque, claro, a gente não tinha nenhuma experiência nisso. Mas deu certo desde o começo ou tinha muito perrengue no começo? Tinha a obra dando errado e, meu Deus, e como é que a pessoa executa, né? Uma hora você desenha um projeto e aí chega lá e executa de outra maneira, como é que faz? Na verdade, a gente sempre deixou claro que a gente ia fazer toda a parte de criação e o acompanhamento da obra a gente não fazia à distância. É. Então, quem contrata o nosso atendimento à distância tem uma outra equipe para executar ali o executivo final e o gerenciamento da obra. Porque é impossível você cuidar de uma obra à distância. Tem gente que faz isso, mas, para mim, é impossível. E, claro que a gente teve algumas questões que a gente não imaginava no comecinho, mas que a gente foi ajeitando, a gente falava. Olha, a primeira vez que a gente está fazendo um atendimento à distância para Manaus, por exemplo, a gente não conhece muitos fornecedores, se tiver alguma loja que você gosta. Então, a gente sempre foi muito honesto nesse quesito compartilhar o nosso começo. A gente falava que a gente estava começando e estava tudo certo. As pessoas aceitavam e contribuíam e foi uma delícia. Até hoje acontece isso. E, ao mesmo tempo, Patrícia, você falando até dessa gestão de ter que gerir arquitetos, montar o espaço físico e com o canal, teve características que você não tinha como profissional ali, que você teve que desenvolver, adquirir para fazer essa nova etapa da Doma? É gestão de pessoas, né? É algo que, para mim, até hoje, é difícil. Porque, assim, eu fazia uma gestão de pessoas, entre aspas, nas obras, com os meus fornecedores. Eu tenho a mesma equipe há 15 anos, de pedreiros, de marceneiros, eletricistas, pintores, a equipe completa, que eu adoro eles, a gente se dá muito bem. e a relação com os arquitetos é diferente. Eu tenho, eu me relaciono muito bem com as pessoas, eu não tenho muito problema no dia a dia, eu não sei ser chefe brava, acho que esse é o meu problema, sabe? Então, para mim, é mais fácil a gente conversar, a gente ver como solucionar o problema do que apontar o dedo, né? e a Fernanda é melhor nisso do que eu, assim, ela sabe dar bronca quando não entrega no prazo, ela sabe cobrar quando a pessoa não coloca na agenda uma reunião importante, enfim, eu não sou muito boa disso, eu estou melhorando, estou me esforçando, mas isso, para mim, ainda é uma questão. Eu acho que por esse tempo que eu trabalhei sozinha, né? Esses quase 12 anos, enfim, eu tenho uma dificuldade ainda. Tem só 3 anos, né? Que eu estou com essa equipe, é muito pouco tempo. Pouco tempo, né? Exatamente, eu ia perguntar da evolução até do canal e dos pedidos, das solicitações durante a pandemia, por exemplo, imagino que intensificou, né? Muita gente olhando para casa. Muita gente, assim, o canal cresceu demais, o escritório cresceu demais, enquanto a gente via a tristeza, né? De muitas pessoas, profissionais, fechando o seu próprio negócio, a gente só crescia, porque as pessoas estavam focadas ali dentro de casa, né? Em cuidar da casa, em deixar a casa em ordem para conseguir conciliar o trabalho com o homeschooling das crianças, estudando dentro de casa, com o lazer que estava acontecendo dentro de casa também, então a gente teve muitos pedidos e foi maravilhoso. E aí nessa época eu precisei contratar muita gente à distância também, né? Foi uma fase, assim, diferente de contratação, porque eu fazia entrevista online, a gente tinha os primeiros contatos, tudo à distância também, na obra e a menos, porque a gente teve um período de paralisação das obras, foram quase quatro meses das obras paradas, assim, a gente não podia pisar no condomínio. Então, para ter ali uma relação com os arquitetos também foi mais difícil. Mas sabe que hoje em dia, assim, eu não voltaria atrás, eu acho maravilhoso essa equipe que a gente está formando, continua crescendo, hoje mesmo, no final do dia, a gente tem mais cinco entrevistas e eu hoje vejo com clareza, assim, como eu fazia muita coisa mal feita, planilhas de Excel, hoje em dia, nossa, tem arquitetos que adoram e são super especialistas e fazem planilhas lindas, como é importante a gente contratar, né, pessoas melhores que a gente em cada assunto, em cada tema, para a gente se dedicar mais naquilo que a gente é melhor, né, e dessa maneira o time consegue crescer e evoluir, é muito bom. Que tamanho que está a Doma hoje, o escritório de vocês, projetos? A gente tem, hoje são 80 metros quadrados do escritório, contando com todo o time, a gente tem três times, né, então é um time de base que a gente chama, que são aquelas estudantes ainda, muitas vezes, ou recém-formados, que fazem levantamentos, fazem alguma medição, em loco, que é para aprender mesmo, a gente tem os arquitetos que estão no dia a dia do escritório, ali nos projetos, criativos, detalhamento executivo, nas obras comigo também, e tem os arquitetos parceiros, que são os arquitetos que cuidam dessas obras, dos nossos projetos à distância, que eu não consigo estar pessoalmente, já somos mais de 20 arquitetos, 25, cada dia aumenta, aumenta um pouco, porque aumenta muito esses arquitetos parceiros, que são esses que cuidam das nossas obras, do atendimento à distância. E quantos projetos, você tem ideia de quantos projetos que estão? Sim, a gente está em 320 projetos desde 2019, 19, 20, 21, 2019, 2020, eu me perco ali, aquele começo de pandemia. De pandemia, que foi em 2020. É, é que como eu te disse, para a gente, ficou tudo muito misturado, nosso atendimento, mas a gente já ultrapassou mais de 300 projetos, está em 320, desse atendimento à distância, é, e, obras realizadas, com o meu time, comigo acompanhando pessoalmente, a gente está na, número 45, mas assim, contando meus 15 anos, eu já vou bater, um número de quase 500 obras realizadas. E você hoje tem, você falou sobre não ser, não ter uma super ambição de carreira, né, mas você chegou, é, muito longe com esses números, hoje vocês tem projetos de ampliar o escritório, ou você vê crescendo mais no YouTube, como é que funcionam os seus planos aí para o futuro? Sabe que as pessoas me contratam, é, me querendo na obra, porque eu estou ali no dia a dia dos vídeos, nas redes sociais, eu mostro um pouco do time, claro, mas sou eu que dou a cara ao tapa, né, Doma, tem a carinha aqui, Patrícia. É, e aí quando as pessoas pedem a nossa contratação, eles falam assim, ah, é o atendimento com a Patrícia, e eu tenho um limite físico, né, eu continuo cuidando dos meus filhos, minha filha agora vai fazer 17 anos, mas assim, ela ainda demanda, eu quero estar perto, né, essa fase da adolescência, poxa, é tão importante, eu tenho meu caçula de 11, e, eu não consigo cuidar mais de um X número de obras, eu tenho esse limite, então o meu combinado com a Fernanda é que a gente tenha um limite de obras presenciais e os projetos a D, sim, a gente consegue crescer, por isso que eu te digo que a nossa equipe está sempre crescendo, dos arquitetos parceiros que cuidam dessas nossas obras à distância, eu vou nessas obras, mas assim, uma ou duas visitas durante seis meses, as nossas obras, eu tenho que estar lá três vezes na semana, mais ou menos, então é uma frequência muito diferente, então eu não tenho a ambição de crescer com as obras pessoais, porque não é nem uma questão de ambição, não é possível, eu prefiro continuar fazendo o meu trabalho bem feito, que é realmente onde eu sinto prazer ali de ver, acontecer, realizar o projeto, sair do papel, estar pessoalmente passando o dedo no rejunte, sabe, e isso tem uma limitação. E estabelecer esses limites e se dar conta disso, muitas vezes é muito difícil para muitos empreendedores, profissionais, que você quer fazer tudo, você quer estar presente em cada etapa, em cada obra, isso em algum momento você chegou a ultrapassar os seus limites em um episódio que te fez repensar, não, peraí, deixa eu desacelerar? Sim, quando eu estava sozinha ainda, antes de ter as redes sociais, tive crises, assim, de cansaço mesmo, exaustão, aquele chorinho básico, quando a gente está cansada, não quero mais isso para a minha vida, poxa vida, quando dá problema em cinco obras ao mesmo tempo, porque assim, obra dá problema do começo ao fim, a questão é como gerenciar os problemas, e quando você está sozinha, tudo cai em cima de você, hoje em dia eu divido essa carga, os arquitetos são muito parceiros, eles assumem também ali os problemas, os erros, os pepinos das obras, então, antes de eu ter a minha equipe formada, realmente tive esse dia, foram assim, alguns dias, durante esses 15 anos, essas crises, de cansaço, e aí eu realmente parava para pensar e falava, é, aquele projeto que eu estava louca para pegar, eu vou ter que conversar e dizer que eu não tenho condições de pegar agora, porque eu estou com um volume muito grande de trabalho, então, eu sempre tive, assim, esse pé no chão de saber onde parar, que eu tinha essa limitação física mesmo, né? E falando da sua pessoa, ainda como você mencionou, você é a doma, quando as pessoas buscam no Instagram, não tem o perfil da Patrícia separado, é a doma ali, em algum momento isso foi uma questão para você, você se preocupou com o que eu divulgo nas redes sociais, o que eu não divulgo, o que é pessoal, o que é a doma, como é que foi essa construção? Eu sempre tive muito claro que eu não ia misturar, assim, a minha vida pessoal com a minha vida profissional, mas sabe que as redes sociais, assim, é difícil, porque, como eu disse, eu não sou uma atriz ali, então, eu acabo fazendo uns stories e falando, gente, estou atrasada para pegar meu filho na escola, tchau, estou saindo correndo, né? Então, assim, acaba misturando tudo, os assuntos se misturam, a vida pessoal não tem como não entrar na profissional, e tem uma questão que eu também entendi, né? ao longo aí do processo da internet, que as pessoas gostam de interagir com a vida pessoal, elas se identificam, então, o meu público hoje é 80% feminino, e a faixa etária principal está entre os 25 e os 45 anos, é uma faixa que muitas mulheres estão ali no momento da maternidade e da vida pessoal misturada, né? Então, quando eu digo que eu estou saindo correndo para pegar o meu filho na escola, está tudo bem, elas vão se identificar, e isso é um ponto positivo para mim, né? E eu posto de vez em quando fotos, assim, dos meus filhos, do meu marido, mas quando a gente está de férias, então, quando a gente está viajando, eu sempre procuro relacionar as viagens com conteúdo de arquitetura também, o meu foco é arquitetura, né? Eu não mostro o prato de comida que eu estou comendo, o vestido que eu estou usando, mas eu mostro ali o revestimento do banheiro do hotel, por exemplo. Eu acho interessante e as pessoas gostam de ver isso, assim, é aquela história, elas sabem o que vão encontrar no meu perfil, né? Eu procuro manter esse foco e quando eu posto foto do meu marido, meu Deus, é um sucesso. É. Ele fica se achando. Muito bom. e tem essa questão também do patrocínio que você citou, de o canal está lá e você já monetiza ele, né? Como? Porque ele atrai projetos para a Doma. Mas como é que você vê? Isso foi uma questão no começo, como é que você decidiu o que aceitar ou não de patrocínio, fazer public post, né? E etc. Sabe que uma outra experiência que o meu marido tinha quando ele trabalhou na NWB era não sair fazendo publi logo no começo. Então, ele falou assim, vamos ter aí uns dois anos de conteúdo livre, de criação, e daqui dois anos a gente pensa em algum patrocínio. Mas já faz a sua listinha das marcas desejos, né? Então, assim, eu já usava Porto Belo, sempre usei nos meus projetos. Imagina, seria um sonho pra mim ter a Porto Belo patrocinando o canal, porque eu realmente admirava a marca. Eu já usava os pisos vinílicos da Target, eu já usava as torneiras da Docol, eu já usava as tintas da Sherry Williams, então, assim, eram marcas que realmente estavam presentes na minha vida e era um sonho realmente ter ali o apoio dessas marcas no meu canal. E, como eu disse, em seis meses de canal, a Target veio falar comigo e foi muito engraçado, porque eu não sabia nem como me comportar na reunião, né? Assim, ah, vamos marcar uma reunião que a gente quer patrocinar o canal. E aí eu fui, eu lembro com meu marido, inclusive, e eu falava, gente, eu não sei nem o que dizer pra vocês, desculpa, mas isso tudo é muito novo pra mim, eu nunca tive um patrocínio nas redes sociais, é melhor vocês me contarem como vocês trabalham e a gente analisa. Meu marido, claro, já tinha experiência lá da Network, então eles já tinham muitos patrocínios dos impedidos, acelerados e outros canais e ele sabia como lidar, né? Os contratos, tal, eu não tinha a menor ideia. E, então, a gente foi se ajeitando, ah, vamos fazer um teste, né? Vamos ver se dá certo e foi um sucesso o vídeo com o patrocínio e aí a gente assinou um contrato maior de seis meses, depois virou anual e até hoje a gente tem a renovação com eles, a gente continua ativo com eles e o mesmo aconteceu com as outras marcas aos pouquinhos, eles nos procuraram. Claro que algumas a gente foi lá bater na porta, hoje em dia minha irmã trabalha comigo, a Pri, nas parcerias que a gente chama porque realmente, assim, é um paralelo do escritório, sabe? Eu tenho a vida como arquiteta que tem a entrada, né? Os lucros ali do escritório e tem a vida como influenciadora digital que também tem outras entradas. Sabe que é muito tentador, né, Letícia? Assim, a vida no mundo digital porque, vou falar uma coisa para você, às vezes um cliente uma obra que a gente fica ali oito meses envolvido e, assim, são vários profissionais envolvidos, muitos fornecedores, o projeto desde a criação até o detalhamento do executivo, a execução completa, todo aquele investimento de tempo, dedicação, enfim, a parte de investimento dos arquitetos também para aquilo sair do papel enorme e, às vezes, eu recebo o mesmo valor em duas horas de gravação num vídeo, post, público, como você falou. Então, assim, é muito tentador, né? largar tudo isso aqui, todo o escritório, as obras, os perrengues, os problemas, os clientes, fornecedores que continuam atrasando, não é porque é dom aqui, não atrasa, sim, atrasa para se dedicar às mídias. Só que, assim, não é o que eu sou, né? Aquela história dos valores. Eu realmente gosto das artes, da arquitetura, eu sinto prazer nisso e o meu conteúdo nas redes vem da arquitetura, vem das artes, eu não vou ter como alimentar as redes sociais se eu largar tudo isso, né? Então, a gente continua falando muito mais não para as publis do que sim, porque eu ainda tenho muito certo que eu quero atrelar o nosso nome com as marcas que eu realmente acredito, que eu realmente uso na obra. Para mim, assim, eu imagino esses canais gigantes, esses influenciadores gigantes, né? O peso que eles têm nas costas, porque é uma responsabilidade muito grande a gente fazer uma indicação para o nosso público, a gente realmente precisa testar, experimentar e ver se funciona, né? E eu só faço realmente o que eu acredito. E a gente fala também desse, você falou desse mundo digital e dessa vontade de ser influência, né? Dessas vantagens ali do dinheiro e hoje em dia é isso, muitas pessoas quando há dúvida montam um canal e aí para divulgar seus produtos e ficam achando que o espaço também já está tomado, a gente vê muito influência de nicho, né? Então, tem muito influência de arquitetura que é só influencer, né? Que não está nas obras e tem muito de várias áreas. Como é que você vê esse mercado das redes sociais, dos influencers digitais hoje? Tem espaço ainda para quem quer se posicionar e como, né? se posicionar, que conselhos você daria para quem está começando? Nossa, tem muito espaço, sem dúvida nenhuma. Sabe que essa história dos nichos, né? Se a gente for ver mesmo dentro da arquitetura, a pessoa pode falar, por exemplo, se especializar, né? Em cozinhas, em quarto de crianças, em automação, iluminação, enfim, pode criar nichos dentro da arquitetura, por exemplo. Pode falar mais geral também, como eu falo, sabe? que a arquitetura é humanas, né? Algumas pessoas pensam assim, ah, é exato, tem muita matemática. Não, esquece. A arquitetura é humanas. A gente faz arquitetura para as pessoas usarem, né? Assim, eu não faria sentido a gente fazer uma casa sem saber como a pessoa vai se sentir ali dentro. A iluminação, a ventilação, o conforto térmico, acústico, tudo isso é pensado para o bem-estar das pessoas. Por isso que um projeto só faz sentido quando ele sai do papel. E os nossos projetos são únicos, porque parece, né, super romântico, mas as pessoas são únicas. A história de cada pessoa é única. Então, assim, aquela listinha de desejos e necessidades de um projeto, para cada pessoa vai ser único. nunca, por mais que a gente coloque lá um milhão de arquitetos falando sobre arquitetura, nunca vai ser igual. Sabe que eu vejo, às vezes, as pessoas querendo fazer mais do mesmo. E não é um caminho legal. Às vezes, você falar com as suas próprias palavras, colocar a sua vivência naquilo, é mais interessante porque você vai estar sendo original, né? É claro que, ai, criar algo novo é muito difícil. tudo bem, mas você pode ter uma inspiração em algum perfil, né, falando agora das redes sociais, mas falar daquilo de um outro jeito, né? Adaptar para a maneira como você gostaria muitas vezes de assistir e ouvir aquilo, né? É, exatamente, com a sua personalidade. E ai vai se tornar único, vai se tornar especial, né? Com certeza. Você falou dos seus filhos, a mais velha está com 17? Vai fazer 17. Vai fazer 17. E ai já tem, já dá pista se vai seguir a arquitetura, está indo para o outro lado, como é que está? Desde pequena, ela fala que ela quer ser presidente do Brasil. Olha só! É, não pensa pequena, né? Essa daí, diferente da mãe, eu dou grandes ambições. É, ela gosta muito de política, diferente de mim, que, assim, não me envolvo, mas ela fala de outras áreas também. Ela, como eu disse, ela sempre teve muito incentivo da minha parte, dos trabalhos manuais, então, ela gosta muito das artes, da moda também, ela pensa, mas ela ainda não está 100% decidida. E o mais novo? Muito novo ainda. O futebol, futebol. Muito bom. Por último, Patrícia, para a gente encerrar, a gente sempre pergunta se tem algum conselho que, de repente, você gostaria de ter ouvido lá no começo da sua trajetória, de repente, né, grávida, pensando, meu Deus, agora tem arquitetura para terminar, tem artes plásticas. Você gostaria de ter ouvido na sua carreira que você poderia passar para quem está começando, ou quem está pensando em empreender, ou que está nessa jornada? Sabe que eu escutei uma frase de um professor que foi muito marcante para mim. Sabe que quando a gente recebe um elogio é muito bom, quando a gente recebe, ouve uma frase de incentivo é muito bom, mas quando a gente recebe uma crítica ou uma frase de desincentivo, acaba impulsionando mais a gente, parece, né? E eu recebi uma frase de um professor, eu escutei uma frase de um professor que acabou comigo, assim, eu estava com a minha filha no colo, eu lembro que eu estava entregando uma exposição numa galeria, né, de arte, e estava numa entrega de trabalho ali de arquitetura, ele era um professor de arquitetura, e ele virou para mim e falou, minha filha, não dá para abraçar o mundo, fazer tudo o que você quer, se decida, você quer ser artista, você quer ser arquiteta ou você quer ser mãe? E aquilo acabou comigo, assim, eu lembro que eu fui no carro chorando, minha filha dormiu e eu comecei a chorar. Eu falava, gente, o que eu vou fazer? Eu quero ser tudo. Então, assim, eu acho que é não impor limites, né, abraçar o mundo, realmente, fica complicado, mas é escolher as prioridades e organizar. Então, assim, principalmente para as mulheres, né, porque a gente recebe muito não, não é possível, e sim, óbvio que é possível, a mulher vira uma leoa depois que é mãe, né, então, não é porque você teve um filho que você vai se dedicar menos àquilo. Pelo contrário, talvez você dedique menos tempo, mas você vai dedicar muito mais energia e qualidade. Então, vai lá, coragem, como dizia a minha avó, e é possível sim. Abraça o seu mundo ali. Fazer o que você sonha, isso. Bom, Patrícia, obrigada pela sua participação, foi um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada. 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 Obrigada.